A semana inteira trabalhando A semana inteira trabalhando Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Tomar uma safada ou na segunda Abridor de garrafa no chaveiro, camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada, largada pro fim de semana, se quer companhia pra beber, me chama Vem, vem, vem Sabe cerveja gelada, bebada, brincada, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe boteco barato, lotado, bombada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, sabe cerveja gelada, bebada, brincada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, sabe boteco barato, lotado, bombada, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe boteco barato, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe boteco barato, bombada, não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo